Trabalho duro a semana inteira Pra chegar na sexta eu ficar de bobeira Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira No grupo do Zap a galera comenta Vai ser vagaceira Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira Naqueles piques chegou grande dia Agonia hoje tudo acontece Vai ser gelo, sem estresse Vai ser gelo, sem estresse A festa bombando, o pai chegou Solta o parango, o que que acontece? Esquece, esquece, coloca a mão na cabeça E desce, 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 desce Não solte, esquece, coloca a mão na cabeça E desce, coloca a mão na cabeça Geral, no chão, no chão, deixa aí Desce, 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 desce Esquece, desce, desce, desce Esquece, desce, 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 desce Esquece, desce, 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 desce Todo mundo aqui, ó Esquece, esquece, esquece Coloca a mão na cabeça e desce, 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 desce Ih, negócio gostoso Esquece Coloca a mão na cabeça e desce Coloca a mão na cabeça e desce Coloca a mão na cabeça e desce Trabalhou duro a semana inteira Pra chegar na sexta eu ficar de bobeira Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira No grupo do Zab a galera comenta vai ser vagaceira Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira Naquele speak chegou grande dia Agonia hoje tudo acontece Vai ser gelo, ser estresse Vai ser gelo, ser estresse A festa bombando O pé chegou, solta o parango O que é que acontece? Esquece, esquece Coloca a mão na cabeça e desce, 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 desce Esquece, coloca a mão na cabeça e desce Coloca a mão na cabeça e desce, coloca a mão na cabeça e desce Que negócio gostoso, que sacanagem gostosa, no chão Vai! Desce, 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 desce Esquece, desce, desce, desce Esquece, desce, 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 desce Esquece, desce, 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 desce Acertei mais um! Esquece, esquece, esquece Coloca a mão na cabeça e desce Bota no chão, bota no chão Chama do barro esquerdo, gosta, desce, desce Coloca a mão na cabeça e desce Coloca a mão na cabeça e desce É água, negão, agonia Coloca a mão na cabeça e desce Coloca a mão na cabeça e desce Esquece, esqueça tudo Eu nem queria tocar no assunto Mas falaram que hoje é dia Dia de chapa É nós bebendo, elas descendo O paredão já tá batendo Mulherada já tá louca, não vai prestar Balde de gelo na mesa Uísque, gin e cerveja A bagunça já tá feita, deixa rolar É o GG mandando a brava desce Empoderada, desce Empoderada, desce Empoderada Outro galope das malvadas Desce Empoderada, desce Empoderada, desce Empoderada Outro galope Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Chama Desce Empoderada Outro galope das malvadas Desce Empoderada, desce Empoderada, desce Empoderada Outro galope das malvadas Pode o salinho, o salinho que mais flui no seu paredão Pupupupupupu, su, 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 su E sai na agência, broga Eu nem queria tocar no assunto Mas falaram que hoje é dia, dia de chapa É nós bebendo, elas descendo O paredão já tá batendo Mulherada já tá louca, não vai prestar Malte de gelo na mesa, whisky, gin e cerveja A bagunça já tá frutada, deixa rolar É o GG mandando a brala Desce, empoderada, desce Empoderado no galope das malvadas Desce, empoderada, desce Galopa, agora, agora Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, chama Desce, empoderado no galope das malvadas Desce, empoderada, desce Empoderada, desce Empoderada no galope das malvadas Desce, empoderada Tudo bem com vocês? Não tem agudinha Chegou, 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 chegou Eu fiquei Mas quem chegou Chegou a banda do TT Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bota a mão pra cima, geral, 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 geral E aí estourou, e aí estourou Eu disse aí estourou E aí estourou, e aí estourou Tudo bem com vocês? Se tem festa na piscina pode vir A princesinha do segredo é sendo Se tem festa na piscina pode vir A princesinha do segredo é sendo Eu falo que tá tendo As que te tá tendo Eu brinquei E aí estourou 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 Eu disse aí estourou E 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 aí estourou Chegou a dança do Zé Atebios de Produções Bota a mão pra cima e vai, 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 vai E a estourou 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 A swing, rumando Se te festa na piscina pode vir A princesinha do segredo é sim Se te festa na piscina pode vir A princesinha do segredo é sim Vamos me tratando As que te tratando Eu fiquei E a estourou 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 A estourou A estourou Eu disse a estourou A estourou E a estourou A estourou A estourou A estourou A estourou A estourou Gostoso, sem ninguém do povo Me faz alegria De você Deixa o vidão de volte Seu corpo mexer pra solução dos problemas Atenção, é a dona É a dona, é a dona, é geral, geral Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça E deixa a alegria ralar Pega na cabeça Pega na cabeça Que lindo Pega na cabeça Ai, ai, maninha Viu, velho Bota a mão na cabecinha Viu, velho Ai, ai, maninha Viu, velho Bota a mão na cabecinha Viu, velho Pega na cabeça Pega na cabeça Deixa a alegria ralar Pega na cabeça Pega na cabeça Vai, vai Oh, que cirico Gostoso, sem ninguém do povo Me faz alegria De você Deixa o vidão de volte Seu corpo mexer pra solução Atenção, atenção É a dona Um, dois, vai Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Deixa a alegria ralar Pega na cabeça Ai, 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 ai Pega na cabeça Ai, 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 ai Ai, ai, maninha Viu, velho Bota a mão na cabecinha Viu, velho Bota a mão na cabecinha Viu, velho Viu, velho É agora Geral Geral Geral, geral, geral Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Deixa a alegria ralar Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Chama no sangue Pega a metona É o vice É a dama Vagabudo Não é proibido e ela gosta Então vem fazer sua proposta Só pare de tremer quando esse refrão acabar Só paro de tremer quando esse refrão acabar Vem, treme aí danada Treme, treme aí danada Treme, treme aí danada Treme, treme aí danada Treme, treme aí danada Tremo, tremo e não paro 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 Sapequinha gosta de dançar Seu sapequinha gosta de quicar Sapequinha gosta de tremer Seu sapequinha gosta de descer Não é proibido e ela gosta Por isso eu aceitei sua proposta Só pare de tremer quando esse refrão acabar Eu só paro de tremer quando esse refrão acabar Treme aí danada Treme, treme aí danada Treme, treme aí danada Treme, treme aí danada Tremo, tremo e não paro 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 Atama! Os bombas papai Treme aí danada Dreme, treme ai do nada Dreme, treme ai do nada Dreme, treme ai do nada Que que é isso? Dreme, treme ai do nada Dreme, treme ai do nada Dreme, treme ai do nada Não saia nada O canal tá ligado Ha 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 Naquele speak, naquela pegada, naquele modelo Naquele speak, naquela pegada, naquele modelo Chama, chama, chama Chama da cabeça essa degona Desce, 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 desce Vá, 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 bota no chão, vá, bota no chão, vá, vá Desce, 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 desce Chama, 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 chama E chama na quebrança que a negona Naquele speak, naquela pegada, naquele modelo Naquele speak, naquela pegada, naquele modelo Naquele speak, naquela pegada, naquele modelo Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, chama, chama na quebrança que a negona Desce, 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 desce Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama na quebra, saca negou na Chama, chama, chama A novinho! Esse é para os grupos de dança Da Bahia e do Brasil Do mundo, do mundo Do mundo Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Vem nos curinhos Pois é que mandou Se não com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede Se não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede Se não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede Se não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede Se não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede Se não tem parede, tu bota no chão E aí mamãe? Não que eu vá, mas hoje é hoje Joga, 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 vai jogando a bunda, joga Joga, joga, vai jogando a bunda, joga Joga, joga, vai jogando a bunda, joga Para, 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 para Apaga a luz, apaga a tudo Apaga a luz, apaga a tudo Que é esse amor? Ele no escurinho, força que lançou Junto com ontem, a putaria começou A indelícia Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede Todo mundo vai, todo mundo vai Bota, bota, bota O que é que é isso? Bota a mão na parede, se não tem parede Bota a mão na parede, se não tem parede, tu monta no chão Bota a mão na parede, se não tem parede, tu monta no chão Para, 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 tudo Vinha, Nogueira Não me mires, meu amor Hablas comigo, bebecita Pode vir e tu e tua amiga Com pouca roupa, mamacita Calma, calma que me sintas Vamos, vamos, arreba Prepara o bomboseto E eu sei que tu tá gostando Eu sei que tu tá gostando Latica jogando Latica jogando Latica jogando Latica jogando Latica jogando Latica jogando Abraço comigo bebecita, pode vir tu e tua amiga Com pouca roupa mamacita, calma calma que me excitas Vamos, vamos, arum, prepara o bomboseto E eu sei que tu tá gostando, eu sei que tu tá gostando Latica jogando, latica jogando, latica jogando, latica jogando Respeitável público, a Banda Rodo apresenta o maior espetáculo da terra Olha que eu sou o mágico de hoje, me fazer você dançar Uso minhas palavras mágicas pra ver você quebrar Se você não aprendeu, vem pra cá que eu vou mostrar Cada palavra mágica é um passo pra dançar Precisa atenção! A Bracadabra é um passo bem legal A Bracadabra é um movimento fenomenal Com minha mágica, seu corpo vai fazer Convido que você não consiga aprender A Bracadabra, direita pra esquerda Virou a Lacazan Balança, balança, jogou a Bracadabra Direita pra esquerda Virou a Lacazan Balança, balança, jogou a Bracadabra Direita pra esquerda Virou a Lacazan Balança, balança, jogou a Bracadabra Direita pra esquerda Virou a Lacazan Balança, balança Mas e aí? Você gostou? Aprendeu? Então passe adiante Que o mágico sou eu Faço você dançar Faço você quebrar Faço você mexe A Bracadabra eu vou dizer A Bracadabra Direita pra esquerda Virou a Lacazan Balança, balança, jogou a Bracadabra Direita pra esquerda Virou a Lacazan Balança, balança, jogou a Bracadabra Direita pra esquerda Virou a Lacazan Balança, balança, jogou a Bracadabra Catata, direita, espetata, virou a lacazã, balança, balança É o rosto da Bahia, novo sucesso, o mágico de Oz, eu sou mágico, vai fazer o que Mr. M? Madeira, negão Mas e aí você gostou, aprendeu, então passe a dia E o mágico sou eu, que faço você dançar, faço você quebrar, faço você mexer Abra, cadabra, eu vou dizer Abra, cadabra, direita, espetata, virou a lacazã, balança, balança, jogou Abra, cadabra, direita, espetata, virou a lacazã, balança, balança, jogou Abra, cadabra, direita, espetata, virou a lacazã, balança Balança, balança, jogo, abracadabra Direita, estenda, no Alacazã Balança, balança Se perdeu dinheiro, bebê Deixa aí Perdia o meu dinheiro, por favor, procure aí Perdia o meu dinheiro, por favor, procure aí Perdia o meu dinheiro, por favor, procure aí Checa se tá na sala Checa se tá na varanda Checa se tá no quarto Em cima da minha cama Checa se tá na sala Checa se tá na varanda Checa se tá no quarto Em cima da minha cama Não apareceu Checa no chão Checa no chão Checa no chão Checa bebê Checa no chão Checa no chão Não apareceu Checa no chão 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 Xelão Eu disse Em cima da minha cama Procura o dinheiro no chão Eu pedi o meu dinheiro Por favor, procure aí Perdi o meu dinheiro Por favor, procure aí Agora chega se tá na sala Checa se tá na varanda Checa se tá no quarto Em cima da cama Checa se tá na sala Checa se tá na varanda Checa se tá no quarto Em cima da minha cama Não apareceu Agora chega vai no chão Checa 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 no chão Quebra Lá vou Salvador Alô Bahia Alô Brasil Chegou esse hipermático Pai É A Covid tá aí Mas não vamos esquecer da dele Esse é o pagode formativo pro povo Vambora Vambora Você tá com febre alta novinha Eu quero saber por quê Você tá com febre alta novinha Não deixe água parada O mosquito adora Quando ele te pica novinha Então se dá na hora Não deixe água parada O mosquito adora Quando ele te pica Que é isso, que é isso, que é isso Boa tarde, bora O doutor que mandou em fevereiro Vem comigo, vai Quem te aplica sou eu Vem, vai, vai Quem te aplica sou eu Vem, vai, 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 vai Burraja Aquele lugar que eu não posso falar Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí Com vocês minha banda Oi Cibermático Você tá com febre alta novinha Você tá com febre alta novinha Você tá com febre alta novinha Não deixe, não deixe, não deixe Quando ele te pica novinha Então se dá na hora Não deixe água parada O mosquito adora Quando ele te pica novinha Então se dá na hora Ai, o doutor que mandou em fevereiro Sou eu Quem te aplica sou eu Chama ela Chama, 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 chama ela Quem te aplica sou eu Renata Reiner Quem te aplica sou eu Quem te aplica sou eu Quem te aplica sou eu Sou eu Vou aplicar Venel, venel, swinga, venel Swinga, salsicha, vambora Chileu, juninho, champinho Egui Vai, cabeção, cabeção, cabeção Vem comigo, meu bando Vem comigo, vem comigo Alô, vira, tiara, estúdio Você tá com fé Pia pra novinha Eu quero saber porque Você tá com fé E isso Não deixe, não deixe, não deixe Quando ele te pica novinha Então se dá na hora Não deixe água parada O mosquito adora O swing pegou, o swing pegou Ai, o doutor que mandou em fevereiro Sou eu Alô, virinha Quente e a briga Alô, minha cocada Bariri, banquinho Meu calabar Vambora Vê quem te aplica Minha suburbana também gosta Quem te aplica sou eu Quem te aplica sou eu Quem te aplica sou eu Sou eu Vou aplicar Chama ela Vitor, chama, chama, chama ela Vitor, chama, 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 chama ela Vem Tem nunca que eu não posso falar Diga aí Diga aí Diga aí Diga aí Diga aí Chora, viol Chora, viol Com vocês, minha banda Oi, cibermáticos Alô, champinho E a carreta lança Lança um novo, passa nova, quebreadeira, nova dança E quem não quebra, balança E vem do miodinho Quem comanda o beat é o cavadinho E a carreta lança Lança um novo, passa nova, quebreadeira, nova dança E quem não quebra, balança E vem do miodinho Quem comanda o beat é o cavadinho A número 1 A número 2 do camara A número 3 A número 3 do camara A número 4 do camara A número 5 A número 5 A número 6 do camara Chama aí Chama aí A número 6 do camara Chama aí O tchancho E a carreta lança Lança um novo, passa nova, quebreadeira, nova dança E quem não quebra, balança Vem do miodinho Quem comanda o beat é o cavadinho A carreta lança A carreta A nova quebreadeira, nova dança E quem não quebra, balança Vem do miodinho Quem comanda o beat é o cavadinho A número 1 do camara A número 2 A número 3 do camara A número 4 do camara A número 5 A número 6 A número 6 Eu quero a número 6 E agora? E agora? A número 7 Camara Vem do miodinho Imagina 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 Aquele Pega ele Pega ele Pega ele O camara Chama na história Nada mal Vamos aí Vem do miodinho O maluqueiro gosta daquele jeito 15 mil de cordão Com a nave arriada Pega o grude, maluqueiro nada O pivete é brago, azuado Arradando o coração Com a nave batendo certo Que exibe o sol de cordão Lá no canto eu te respondo Quem conhece a ligada Caminhada só de luta Não foi sorte seu otário A mina fica louca Coisa o meu perfumizar Ela passa o fio pra sua amiga Dizendo que eu tô na área Meu top é limitado Só tem as camas criadas Cê tá no colo do quebrada No colo do quebrada No colo do quebrada No colo do quebrada Vai sentando, vai Vai sentando, vem Vai sentando, vem Cê tá, mãe, vai Senta no colo do quebrada Isso, vai, vai, vai Vá sentando Vá sentando, vá sentando Vá sentando Iê, 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 iê Cê tá sentando no colo do quebrada Vai sentar sentando no colo do quebrada Vem sentar sentando no colo do quebrada O pivete é brabo, azuado Arradando o coração Com a nave batendo certo, que sempre o sol de cordão Lá no vento eu tô em volta, que conhece a caminhada Caminhada só de luta, não fui só de jogado A mina fica louca quando eu venho pra fumizar Ela passa o rumo pra sua vinha de jantar Que eu tô na área, não só pra limitar Só tem essa capa criada Senta, vá, senta, vá, senta Isso, isso, isso Vem olhando, vem olhando, vem olhando, vá Vem olhando, senta No colo do quebrada No colo do quebrada No colo do quebrada Vem olhando, 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 vem ol Essa é sucesso! Hoje ela veio pra tomar porra E pra ficar louca, pra embrassar Sai com as amigas, vai der perdido Olha o perigo se ela começa Kiká, kiká, kiká Kiká, 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 kiká Vai kiká, kiká, kiká Olha o perigo se ela começa Kiká, kiká, kiká Kiká, kiká, kiká Oh! E olha o barulhinho que ela faz Flexionando Ta-ta-ta Vai Kiká, kiká, kiká Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Flexionando Ta-ta-ta-ta Olhou pras amigas do lado, deu uma piscadinha Aquele passinho que elas ensaiaram em casa, bebezinho Olha a direita, esquerda, embaixo e crau Esquerda, direita, em cima e crau E levanta a perninha, girando, girando, girando E parou, hein, Pina? A galera, elas não tão nem aí, ó Hoje ela veio pra tomar porra Pra ficar louca, pra embrasar Sai com as amigas, vai dar perdido Olha o perigo se ela começar Olha o perigo se ela começar Vai! Olha o perigo se ela começar Quica, quica, quica Quica, quica, quica Quica, quica, quica Hoje ela veio pra tomar boque, pra ficar louca, pra embrasar Saí com as amigas, vai o solino, solino Olha o barulhinho que ela faz Flexionando 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 É agora, é agora Olhou pras amigas do lado e deu uma piscadinha Aquele facinho que elas ensaiaram em casa, bebezode Olha direita, esquerda, embaixo e crawl Direita, esquerda, embaixo Perninha girando Pra ficar louca, pra embrasar Saí com as amigas Vai! Que isso, hein? Vai! Que isso, hein? Vai no perigo se ela começar Leva nóis É daquele jeito que você já sabe Bora, dronos Perigo se ela começar Queca, queca, queca Queca, queca Eita Olha o perigo se ela começar Queca, queca, queca Queca, queca, queca Queca Olha o pianinho Segunda Segunda É dia de levar A novinha pra escuna Segunda Segunda É dia de levar A novinha pra escuna Não tô entendendo Por que você tá rindo Quem trabalha segunda Feira Pra mim é mentindo Quem trabalha segunda É mentindo Quem trabalha segunda É mentindo Quem trabalha segunda É mentindo Tá churra Quem trabalha segunda É mentindo Quem trabalha segunda É mentindo Quem trabalha segunda O segundo É mentindo Quem trabalha segunda 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 É mentindo Quem trabalha a segunda é menina, bota a rima, maluco, aí Segunda, segunda, é dia de levar a rifeira pra esconda Segunda, segunda, é dia de levar a novinha pra esconda Não tô entendendo porque você tá rindo Quem trabalha a segunda é menina, bota a rima, 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 bota a r Quem trabalha a segunda é mendigo Olha a rima maluca Foi decretado, esqueça tudo pois foi decretado Segunda-feira é o dia internacional da fome Esqueça o sábado, esqueça o domingo RM Paredão gosta, Ranieri Paredão gosta Segunda-feira é o dia de levar aquela novinha pra escuna Pra dar rolê de jet, dar rolê de lancha Fazer aquela marquinha na beira-mar Fazer aquela marquinha no canto da galo Alô, uma viagem Quem trabalha a segunda é mendigo Quem trabalha a segunda é mendigo Vai, 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 vai Quem trabalha a segunda é mendigo Quem trabalha a segunda é mendigo Vai, 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 vai Mendigo Desce que desce que desce que vai Desce que desce que desce que mendigo Quem trabalha a segunda é mendigo Quem trabalha a segunda é mendigo Olha a rima maluca Aí Mendigo Quem trabalha a segunda é mendigo Até music, produções O Cuscuz da Bahia Quem sabe canta comigo aí Cuscuz P Ó Uma que eu só boto pra ela fica na viagem Eu que tô botando pra ela fica tranquilona Ela tá querendo e eu gosto dessa canagem Ela tá pedindo Toma, toma Uma que eu só boto pra ela fica na viagem Eu que tô botando pra ela fica tranquilona Ela tá querendo e eu gosto dessa canagem Ela tá pedindo. Toma, toma. Vai, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Quer me ir não tomar. Toma, 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 toma. Te sentir não tomar. Toma, toma, toma. Segurou, segurou, segurou. Fuma que eu só boto pra ela ficar na viagem, eu que tô botando pra ela ficar tranquiona Ela tá querendo e eu gosto da sacanagem, ela tá pedindo Toma, 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 toma. Fuma que ela não toma, 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 toma. Esculacha, entendeu? Esculacha, entendeu? Manda pra ela. Vai, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Quero tomar, essa parte eu adoro, canta comigo, vai Eu não nego pra chucar nenhum, eu não nego pra chucar nenhum Vou botar na pequena e grandona, vou botar na sentinha ladrona Eu não nego, é o rei, 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 re Eu quero ir fumar Toma, 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 toma toma Segurando, segurando, segurando Meu bom dia não para, sobe fogo bebê, se esquece Hoje tem música nova, duaszinhas pra voce Ela vem toda empoderada Diz na minha cara Sou bonita, sou gostosa E não perco pra ninguém Menino E o que é que ela tem? Menino E o que é que ela tem? Inteligência, autoestima É saber de a como ninguém Inteligência, autoestima É saber de a como ninguém Pode descer, pode descer Pode que, pode que, pode descer Aqui quem manda ela Você tem que obedecer Pode descer, pode descer Pode que, pode que, pode descer Aqui quem manda ela Agora o couro vai comer Pode descer, pode descer Que pode, que pode, que pode descer Aqui quem manda ela Vambora, sim! Que solinho descanadinho, hein, Délia? Vai! Ela vem toda empoderada Diz na minha cara Sou bonita, sou gostosa E não perco pra ninguém Menino E o que é que ela tem? Menino E o que é que ela tem? Inteligência, autoestima É saber de a como ninguém Inteligência, autoestima É saber de a como ninguém Pode descer, pode descer Sim! Eita, zorra, vá! Aqui quem manda ela Você tem que obedecer Pode descer, pode descer Pode que, pode que, pode descer Aqui quem manda ela Agora o couro vai comer Pode descer, pode descer Que pode, que pode Eita, zorra, vá! Aqui quem manda ela Você tem que obedecer Pode descer, pode descer Agora sobe um pouquinho Pode descer, sobe um pouquinho Mexendo Bota a mão na cabeça e prepara aí Venha! Desce! Desce! Bota a mão na cabeça e vai descendo Vai! Sim! Vai descendo Vai descendo Vai, vai Eu vai descendo Vai descendo Vai descendo Sim! Eita, pode descer Pode descer Pode descer Vambora! Isso é Rafa Lima, hein? Todo mundo mete dança Toda empoderada Alô, bomba, suspensões Tamo junto! Perguntou onde era hoje Manda chamar a tropinha Quando eu vi Chegou de bonde Com as suas amiguinhas Ó, bebê, se não se esconde Quero ver essa dançarina Geral sabe que cê gosta De tirar onda na mídia No Instagram ela dá aula Quero ver na real como fica Olha como essa Tio Kamesh Quer saber? Arrasta pra cima Arrasta pra cima e empina Arrasta pra cima e empina Arrasta pra cima e empina Arrasta pra cima e pina Arrasta pra cima e empina Arrasta pra cima e empina Arrasta pra cima e empina Vai, 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 vai que não Olha, eu sou o menino Miranda, vem que vem, vem, vem Eu não tô onde era, hoje manda e chama a tropinha Quando vi, chegou de monte, com as suas amiguinhas A bebeza não se esconde, quero ver, cê dançarina Geral sabe que cê gosta de tirar onda na mídia No Instagram ela dá aula Quero ver na real como fica Olha como essa tchuca mexe, quer saber? Arrasta pra cima, arrasta pra cima e pina Arrasta pra cima e pina Arrasta pra cima e pina Arrasta pra cima e pina, pina Arrasta pra cima e pina Arrasta pra cima e pina Arrasta pra cima e pina Que parada é essa? Arrasta pra cima e pina 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 Essa menina é barril, não é brincadeira Quando chega num pagode dança a noite inteira Chega de energia, ai que tentação Mega black, bem cheirosa, conquistou meu coração Ela é linda demais, com um corpo de sereia Ela não canta, ela encanta Deixa ela à vontade, respeite as pretas Desça mãe, desça mãe, desça mãe Pô a mão na cabeça Desça mãe, desça mãe, desça mãe Desça mãe, desça mãe Pô a mão na cabeça Bota a mão na cabecinha, vai descendo, vá Vai descendo, vá Pô a mão na cabeça Desça mãe, desça mãe Respeite as pretas, se você quer respeito Mulher brasileira é maravilhosa, eu não vejo defeito Ela é embrasada, essa mulher dá aula de como ser poderosa Ingenua que nada, tá sempre ligada pra não facilitar pras invejosas Não se empolgue, não confunda a educação dela com frete Ela não é periquete Só porque ela gosta de jogar Uau que delícia, ela é brava na pista Uau que delícia, ela joga, ela joga Uau que delícia, ela é brava na pista Uau que delícia, ela joga Pá-ná-ná, pá-ná-ná Pó-pó-pó-pó-poderosa Pá-ná-ná, pá-ná-ná Olha só como ela joga Pá-ná-ná, joga delícia E pó-pó-pó-pó-poderosa Pá-ná-ná, pá-ná-ná Olha só como ela joga É mais um hit, hein? Chegou! Chegou! Pode avisar que o pai chegou com mais um sucesso Vai segurando Se liga aí Ela é embrasada Essa mulher dá aula de como ser poderosa Ingenua que nada Tá sempre ligada Pra não facilitar Pras invejosas Não se empolgue Não confunda Educação dela com frete Ela não é periguete Só porque ela gosta de jogar Uau que delícia, ela é brava na pista Uau que delícia, ela joga, ela joga Uau que delícia, ela é brava Que coisa gostosa Joga, mulher, vai! Pá-ná-ná, pá-ná-ná Pó-pó-pó-pó-poderosa Pá-ná-ná, pá-ná-ná Olha só como ela joga É mais um hit, ela é brava Pá-ná-ná, pá-ná-ná E pó-pó-pó-pó-poderosa Pá-ná-ná, pá-ná-ná Olha só como ela joga Certei, Mazzou, mano? Respeito, Pá! Tá ligado? Pé-ná-ná-ná Pé-ná-ná, pá-ná-ná Não me tire de outra hora, eu se amanece Toma comigo, bicho, pega O comando é meu aqui na área Já te disse, você não levou pé Tá de olho na minha correria De verdade, de noite, de dia Cê pode me diga que não sabia Quando eu te pego na covardia Cê pode me diga que não sabia Cê pode me diga que não sabia Cê pode me diga que não sabia Se pegar Aí vence, vence, vence De quebrada, irmão, sem pinar a contenção pra pegar vacilão De quebrada, irmão, sem pinar a contenção pra pegar vacilão De quebrada, irmão Se pegar Neto Zé Mané Se pegar Se pegar Zé Mané Se pegar Zé Mané Se pegar Zé Mané Bota a cara, vai Bota a cara, alemão A ideia dura, negão Vou chamar o parceiro aqui, hein É de Tietchan Não mentira, idiotários Zé Mané Se toma comigo, bicho pega O comando é meu aqui na área Já te disse, você não levou pé Tá de olho na minha correria Na atividade, noite e dia Depois não me diga que não sabia Quando eu te pegar, a combate Se pegar Zé Mané Se pegar Zé Mané Se pegar Zé Mané É a dupla dinâmica de ideia dura Joga pra cima, é o Cid e a Broca Tá ligado? Esqueça tudo, negão Se pegar Você é Mané Ou se pegar Você é Mané De quebrada, irmão Se pina a contenção pra pegar vacilão De quebrada, irmão Se pina a contenção pra pegar vacilão De quebrada, irmão Se pina a contenção pra pegar vacilão De quebrada, irmão Se pina a contenção pra pegar vacilão Tá ligado Zé Mané, vai segurando esse legado Se pegar, se pegar, se pegar Se pegar, se pegar, se pegar Se pegar, se pegar Se pegar, se pegar Se pegar, se pegar, se pegar É nóis, toda hora, é de sítio Milhões de toneladas É sim, Santa Fé Assunto por cima de assunto Eu quero aquela guitarrinha desclarada Agora deixa comigo Sim, sim, claro Sinto o suíço, sinto o suíço Guido é guido Ela veio de má intenção Me olhando de cima pra baixo Deve estar imaginando Eu e ela perdendo quase Ela por cima de mim Eu por debaixo dela Nós dois juntinho balançando O barco na favela A casa toda virou quase Com nós dois nunca sobra no espaço É vapo, é vapo, é vapo, é vapo Vapo, 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 vapo Porque eu sei que ela viaja na pegada do bravo É brabo, é brabo, é brabo, é brabo, é brabo, é brabo É brabo, 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 é brabo Guito é guito É brabo, 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 é brabo Então cola, cola comigo, cara Ela veio de má intenção Me olhando de cima pra baixo Devem tá imaginando, eu e ela a pé vendo o quarto Ela por cima de mim, eu por debaixo dela Nós dois juntos balançando, o barco na favela A casa toda é meu quarto, com nós dois não tem sombra no espaço É papo, é papo, é papo, é papo Papo, 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 papo Porque eu sei que ela viaja na pegada do bravo Chiquete Ferreira é bravo, é bravo, é bravo Quenta que eu sou bravo, é papo Minha noquenta é bravo, é papo Escobinha é bravo, todo mundo é bravo Sai da frente, sai da frente É papo, é papo, é papo Quenta que eu sou bravo, é papo Já sabe como é que é, né? Moscou viajou, tratou pra só levou É papo Alônia no grego, escube, traduções Vocês são barril, eu sei que essa dupla aí já sabe É papo, é papo É papo Tudo bem? Tudo bem com vocês? Pacote do segredo E aí? Mais um sucesso Tudo bem? Ei, você não tá ligada, não tá ligada no que eu tô falando Você tá embriagada, tá viajando Ei, você não tá ligada, não tá ligada no que eu tô falando Você tá embriagada, tá viajando Eu avisei, né? Eu disse Tá daquele jeito Tomou todas no pagode Olha pra cara de seu amigo Faz o sinal do Ronaldinho Faz o hang-lose, olha pra ele e fala Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Agora bota a mão na cabeça e desce Vai, vai, vai Tudo bem sentando Tudo bem sentando Tudo bem sentando Tudo bem sentando Quebra, 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 quebra Vai Sucesso do pagode do segredo Não para, não para, não para Vai Tudo bem quicando Tudo bem quicando Tudo bem quicando Quica, 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 quica Calma Rá, rá Eu avisei, compadre Vamos aí Ei, você não tá ligada, não tá ligada no que eu tô falando Você tá embriagada, tá viajando Ei, você não tá ligada, não tá ligada no que eu tô falando Você tá embriagada, tá viajando Eu te avisei, né? Mais uma vez Ela lá cai E elas caram O que acontece? Faz o sinal do Ronaldinho Olha pra cara do seu amigo Olha pra cara do seu amigo e fala Tudo bem Tudo bem com você Tudo bem Tudo bem Tudo bem com você Tudo bem Rá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não tem mistério Tá tudo bem, vai Agora desce, vai, vai Tudo bem sentando Tudo bem sentando Tudo bem sentando Senta, senta, senta Senta, senta, vai Pagode do segredo Não para, não para, não para Vai, vai Tudo bem Quicando Tudo bem Quicando Quica, 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 quica Quica, 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 quica Fica maluco e vira Madrugada É um problema Só pensa em falar Olha o pique da malva Ela tá jogando a rapa e o copo não sai da mão A gente que tá lançando mais um hit pro verão Ela tá jogando a rapa e o copo não sai da mão A gente que tá lançando mais um hit pro verão Derrama, derrama, derrama Que ela quer o quê? Que ela quer beber, que ela quer descer Derrama, derrama Ela quer o quê? Que ela quer beber, que ela quer descer Tá legal, ninguém tira o copo da mão dela Alô, Jack! Piste os balões, ataca lá Abre que é sustentável Alô, nasceu o pinto Tá o papo, pai Quero ver se tu aguentar Fala com ela Que tu embasa Vem tá maluco e virar a madrugada É um problema Só pensa e farra Olha o pique da malvada Ela tá jogando a rapa e o copo não sai da mão Pra cima! A gente que tá lançando mais um hit pro verão Mas ela tá jogando a rapa e o copo não sai da mão E a gente que tá lançando mais um hit pro verão Derrama, derrama Jogando a rapa e o copo não sai da mão A gente que tá lançando mais um hit pro verão Diz aí, meu povo Ela tá jogando Joga essa rapa, joga essa rapa Vai, vai! Que balanço é esse? E a gente que tá lançando mais um hit pro verão Eu sou os bombas Bolo doido e confusão Bolo doido Eu fiz seus bombas Ai, Jack! Delícia, Márcio Vitor Todas as noites viajo Em pensamentos Eu estava em um paridão Com as meninas Alô, Nery! Menina, vão ouvir Todas o clima gostoso com adrenalina Ela jogava pra baixo Percussão, percussão, percussão Eu vi que... Aqui, ó Sabe que eu tô vendo Que eu tô vendo por aí Sabe que eu tô vendo Aqui, ó Tô vendo a rapa descendo 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 Tô vendo a rapa mãe Tô vendo a rapa mãe Tô vendo a rapa mãe Sim! Tô vendo a rapa subindo Tô vendo a rapa subindo Tô vendo a rapa subindo Só a viola Subindo Todas as noites viajo Em pensamento Eu estava em um paredão Com todas as meninas Era aquele clima gostosinho assim Todas o clima gostoso com adrenalina Ela jogava pra baixo e jogava pra cima A dança é aqui, ó Sabe que eu tô vendo, que eu tô vendo por aí Sabe que eu tô vendo, desceu Tô vindo a raba descendo 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 Tô vindo a raba mãe Tô vindo a raba mãe Tô vindo a raba zumbido Tô vindo a raba zumbido Tô vindo a raba zumbido Muito obrigado, gente Obrigado, banda Obrigado, Kardec Obrigado, Flavio Um beijo